Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra pedir ajuda de vocês pra tomar uma decisão, né, vai ser votado o projeto de legalização dos jogos de azar na Câmara dos Deputados e o meu posicionamento, né, resumidamente é o seguinte, eu acho que a pessoa deve ter o direito de jogar, deve ter o direito de, se quiser, gastar o seu dinheiro com jogos de azar como acontece, aliás, em vários países em desenvolvimento e desenvolvidos. Um dos argumentos contra é, bom, vicia, né, e esse vício causa mal ao indivíduo e eventualmente pode causar mal à sua família, a terceiros, enfim, se ele começar a roubar, a furtar pra jogar, né, a vender seu patrimônio, de lapidar seu patrimônio pra jogar eventualmente depois pode gerar custo pro SUS também, pro tratamento psicológico dessa pessoa. Eu acho que primeiro, não é papel do Estado tutelar a vida do cidadão, né, a ponto de proibir ele de jogar assim como a gente não proíbe as pessoas de beber álcool, álcool também em excesso causa mal, assim como o jogo em excesso causa mal, né, o álcool também, nem por isso a gente proíbe cigarro, a mesma coisa, várias campanhas de conscientização foram feitas e tal, o consumo de cigarro diminuiu bastante mas o cigarro não é proibido, e o cigarro é uma coisa que, mesmo se o sujeito não fica completamente viciado, faz mal à saúde gera custos ao sistema único de saúde, etc, né, mesmo assim a gente não proíbe. Então, eu não acho que seja papel do Estado proibir o indivíduo, né, de ter uma conduta que eventualmente possa causar dano a ele mesmo. Eu acho que se for se causar dano pra terceiros, se for causar dano pra sociedade, aí é uma outra questão que deve ser, né, debatida, mas se é um negócio que tá ligado a causar mal a si mesmo, né, acho que é uma responsabilidade individual, né, o Estado não tá aí pra ser babá de ninguém. E o outro ponto é, bom, jogos de azar podem ser utilizados, casas de jogos de azar podem ser utilizados pra lavar dinheiro. Aí eu acho que tem uma questão que é a seguinte, jogar em si é imoral, né, é errado uma pessoa jogar, porque pra ser crime, né, a sociedade precisa tomar uma decisão pra ser crime, a sociedade precisa decidir que aquela conduta é errada que aquela conduta é moralmente reprovável é moralmente reprovável, né, um sujeito jogar? Se você acha que não mas que a legalização dos jogos pode dar margem pra lavagem de dinheiro a minha resposta é muito simples. Bom, então vamos combater a lavagem de dinheiro, não o jogo em si, porque se não há nada de moralmente errado em jogar, não é a conduta jogar que deve ser proibida é a fiscalização em cima da lavagem de dinheiro que deve ser mais pesada. Mas tem um argumento pragmático também, que é o seguinte, hoje utilizam hotéis, utilizam restaurantes, utilizam obras de arte, estabelecimentos muito mais simples e muito menos fiscalizados pra lavar dinheiro do que jogo de azar jogo de azar, se ele for legalizado, ele vai ser extremamente, né, fiscalizado justamente por causa desse estigma dele de estar ligado ao crime organizado mas muita da ligação do crime organizado com o jogo de azar é porque o jogo de azar é ilegal, se é ilegal só pode ser explorado por criminosos, né, tem um monopólio do crime que explora, se fortalece e aumenta o seu financiamento com o jogo de azar muito bem, esse é o meu posicionamento de maneira geral então sou a favor da legalização, a favor da liberdade do indivíduo escolher jogar se ele quiser, né, ele faz o que quiser na própria vida faz o que quiser com o seu dinheiro, esse é um ponto. Qual que é a grande questão? E eu vou falar a grande questão logo depois, claro, que você né, jogar aquele jogo do bicho em cima do botão de se inscrever no canal no sininho pra receber as notificações, entrar no Discord pra mandar sugestão de legislação pra bater papo, pra jogar com o pessoal e a pré-matrícula da Academia IBL também tá aberta, você que quiser se inscrever, o link também vai tá na descrição. Bom, muito bem, então quem é favorável a legalização dos jogos de azar sei que tem alguns eleitores meus que discordam respeito, mas a minha posição é essa Qual que é a minha grande dúvida então? Por que que eu tô gravando esse vídeo? Não é só pra explicar a pauta pra vocês não é só pra falar sobre o meu posicionamento pra vocês a questão é que o projeto que vai ser votado pela Câmara dos Deputados é um projeto que impõe uma série de burocracia, legaliza o jogo de azar, mas com uma série de burocracias, com uma série de custos e com uma série de limitações que vão necessariamente criar reservas de mercado. Ou seja, a gente vai ter monopólios, oligopólios de jogos de azar, né? E eu vou exemplificar aqui pra vocês o que que eu tô falando Um custo que vai ser imposto, né, pros jogos é, por exemplo, eles equiparam a capacidade financeira, né de um cassino, com a capacidade financeira de uma casa de aposta, com a capacidade financeira de um site de apostas online todos esses vão ter que pagar uma taxa de fiscalização de 600 mil reais a cada trimestre, ou seja 2 milhões e 400 mil reais só pra financiar a fiscalização sobre os jogos, né ou seja, você vai pagar 600 mil reais a cada 3 meses pra você ser fiscalizado e receber uma multa e pagar mais ainda pro governo pro estado. Esse é um ponto, que é um custo que como todo custo vai ser reapassado ao consumidor, né, o empresário não abre empresa, não tem um empreendimento pra ter prejuízo né, não tem ninguém que seja louco que, aliás, tem até louco, mas mesmo louco não rasga dinheiro, né, então o empresário não vai abrir um cassino, um jogo pra ter prejuízo, ele vai repassar esse custo da fiscalização eu não sou contra ter uma taxa pra que o sujeito pague pra ter uma fiscalização, né, você tem isso pra restaurante, você tem isso pra bar você tem isso pra várias instituições, né a taxa, né, a natureza jurídica da taxa, né, tá ligada ou a prestação de um serviço público ou ao exercício do poder de polícia, né, ao exercício de uma atividade que fiscaliza e pra mim um ponto positivo da taxa é que só paga quem é quem se beneficia ou é diretamente afetado por aquela fiscalização ou por aquele serviço público, né então é um custo de uma política pública direcionada quem não utiliza não paga, né, em regra claro que você tem exceções você tem distorções na realidade mas, né, em regra, né, quem não utiliza não paga agora, 600 mil reais a cada 3 meses me parece uma coisa muito pesada ainda mais quando você não modula, né quando você não diferencia uma casa de apostas menor ou uma casa de apostas maior na prática, você só vai ser viável, né um grande negócio você não vai viabilizar pequenos negócios de aposta pequenos negócios de aposta online casa de poker, né, enfim casa de 21, de blackjack, né só grandes realmente estabelecimentos vão ter condição de pagar isso isso pra mim é um entrave isso gera uma burocracia é um custo que gera reserva de mercado operador de bingo, né vai ser 20 mil reais por estabelecimento licenciado e essa taxa vai ser a a tafija tafija que é a taxa de fiscalização de jogos e apostas, né que é essa taxa que eles vão ter que pagar apostas online e de cota fixa 600 mil reais por domínio licenciado ou seja, por site de aposta licenciado cassino 600 mil reais por estabelecimento licenciado jogo do bicho 20 mil reais a cada entidade licenciada e vai ser paga trimestralmente essa taxa, né em relação a cassino não é qualquer um que vai poder abrir um cassino o cassino vai ser por meio de licitação do tipo maior investimento proposto ou seja, ganha a licitação a empresa que oferecia o maior investimento pra fazer um cassino ou seja, ganha a licitação quem tiver mais dinheiro também pra mim acho uma coisa muito complicada primeiro pra mim não faz sentido licitar cassino por que licitar cassino? uma coisa é você licitar uma obra pública, né ah, tá sei lá, expansão do metrô beleza só uma empresa pode expandir o metrô porque não faz sentido duas empresas expandirem o metrô não é economicamente viável interessante pra nenhuma empresa sei lá, abrir o metrô do lado do outro então precisa ter uma licitação aí você vai competir melhor preço melhor qualidade e tudo bem agora cassino cassino é uma coisa que deveria ser livre quero abrir um cassino vou abrir um cassino por que que eu preciso passar por uma licitação pra ter uma permissão do setor público uma concessão do setor público pra eu abrir um cassino? por que que essa atividade precisa ser restrita? qual dano você ter vários cassinos permitidos você vai causar à sociedade? nenhum pelo contrário você vai diminuir o custo você vai aumentar a qualidade você vai aumentar a concorrência isso pra mim claramente foi desenhado pra ter uma reserva de mercado pra permitir que só maiores investidores possam abrir casas de aposta e etc vai além né pra obter licença tem que ter capital integralizado de 100 milhões ou seja só empresa muito grande mesmo que vai poder ter cassino fica condicionada a existência limitada de licença de cassino integrado ao critério populacional de uma licença para a unidade da federação com 15 milhões de habitantes ou seja um cassino pra um lugar que tem até 15 milhões de habitantes duas pra quem tem entre 15 e 25 e três com mais de 25 milhões de habitantes três cassinos pra atender 25 milhões de habitantes você vai concentrar muito a oferta na demanda aliás você vai concentrar muito essa demanda os clientes vão ser obrigados a frequentar um desses três cassinos por exemplo o estado de São Paulo teria três cassinos três cassinos pro estado de São Paulo inteiro eu não acho que isso faça sentido do ponto de vista do consumidor do ponto de vista do cidadão faz sentido do ponto de vista da empresa que vai ter pouquíssima competição é uma série de burocracia que é colocada pra bingo pra jogo do bicho pra cassino e tal a minha questão é a seguinte como isso afeta o Grêmio se coloque no meu lugar você tem o meu posicionamento você é a favor da legalização dos jogos de azar mas ao mesmo tempo você é um liberal você acredita no livre mercado você acredita na concorrência você acredita que a melhor maneira de beneficiar o cidadão é fazendo com que as empresas tenham o máximo de competição possível é melhor votar a favor desse projeto e permitir que haja legalmente esses cassinos e tal mesmo com essa série de custos de burocracias e de reservas de mercado ou é melhor votar contra o projeto deixar o jogo ilegal e esperar uma outra oportunidade pra aprovar um projeto mais liberal pra aprovar um projeto que abra mais o mercado vocês entenderam o meu dilema? é melhor eu votar a favor de um projeto que legaliza o jogo mas com uma série de barreiras e talvez depois do jogo legalizado trabalhar pra desburocratizar pra diminuir os custos depois com a resistência inicial de legalizar porque legalizar já é um baita passo ou negar manter como tá hoje pra ver se a gente consegue no futuro propor uma coisa melhor essa é a minha dúvida e eu coloco aqui pra vocês porque eu realmente tenho uma dúvida assim do ponto de vista liberal o que é o mais pragmático a se fazer é o tipo de dilema que a gente lida no dia a dia a gente não tá no mundo ideal não existe uma escolha entre uma ideia que eu acredito e uma ideia que eu não acredito muitas vezes você tem o ruim e o menos pior e aí? o que vocês fariam no meu lugar? esse ponto aí que eu quero colocar pra vocês valeu gente um abraço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL